E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez vai ser sobre simulação de venda à vista, o quanto você é taxado na PagSeguro. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui estamos no aplicativo Minha Conta, né? Nós vamos aqui na barra inferior, vamos em Opções. Aqui em Opções nós vamos em Simulador de Vendas. Vamos lá? Aqui no caso já está tudo programado, eu deixei o tipo de vendas, né? Vamos aqui, Maquinha com Celular, que é a minha opção. Vamos aqui, Modo de Autenticação. Tarja ou Chip. Na minha opção é Chip. Vamos alterar aqui no plano de recebimento. Vai ser em um dia. Né? Ok? Agora, quem paga o parcelamento? Aqui, o vendedor. Lembrando que vai ser só à vista, hein? Venda à vista. Vamos lá, já coloquei o valor aqui de R$100. Agora vamos entrar aqui, à vista. Ok? Ok? Ok, eu fiz uma venda de R$100. Taxa de intermediação. O valor que vai ser descontado vai ser R$4,99. Então, eu vou receber em um dia R$95,01. Beleza? Agora vamos para receber em 14 dias. R$96,01. Ok? Agora vamos lá. No plano de recebimento, 30 dias. Ok? Vamos lá. Receber a vista. Ok. Aqui. Na venda de R$100,00, eu vou ser taxado no valor de R$3,19. Isso vai receber daqui a 30 dias. Então, o valor vai ser de R$96,01. Isso que eu vou receber em 30 dias. Beleza? Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou estar simulando a venda em parcelas. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis nada. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.